Olá pessoal, eu sou o Jess. Estou aqui hoje com o Vinziu, Clarinha e May. May! May é algo. Não, é May, galera. Hoje vamos jogar a campanha de Swoop. Se o Vinziu tenta fazer isso, certo? Hoje só temos três controles, então você vai ter que me desculpar com minhas habilidades fantásticas em LittleBigPlanet. Vamos, Vinziu! Onde está? Está lá! Não! Esse? Não! Esse? Esse? Esse! Que bom! Ok, então isso é Bancom Lagoon, em que nós vamos unlock Swoop. O que é isso? Eu não posso perguntar. Você pode, tipo, jumpar lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, Vinziu, você pode, tipo, confiar suas instintas e só ir. Ó, ok. O que? O quê? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Por que? O que? Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não. May! May, they já tem que fazer isso, você pode, tipo, jumpar na plataforma. May, você tem que pegar a filha. Pegue o baúl Pegue o baúl Eu esqueci como pegar a coisa R1 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 Por que eu não me insinco? Eu não me insinco. Ok, essa é a última live, cuidado. Vinsio. Tchau! Você deve fazer isso! Você pode fazer isso! Você pode fazer isso! Você é muito bom, gente! Eu sou muito bom! Você é muito bom, Vinsio! Ele não jogou bem. Oh, é minha turn! Eu perguntei! Tão distraído! Tão distraído! Vocês são tão bonita, eu não posso. Eu não posso. O que eu perguntei? Eu perguntei! Ok, só Vinsio e Meilem responde. Agora, agora! Nós temos que confiar em Vinsio. Você está esperando algo de mim. Eu acho que ele vai fazer tudo. Como eu sempre? Eu sei. Eu sei que ele vai dar uma natação... Agora, eu vou salvar todos. Ok. Muito bom! Né... Marionete! O que? Marionete! Eu achei que você tinha que vir comigo, galera. Não. Eu sei que você tem que vir comigo. Não, apenas... Nós tivéssemos sem elas. Ele é muito bom! Olha! Você pode fazer isso! Você só tem que jogar! Ok, joga! Jum! Despera! Eu pensei que eu tinha que ficar no bolo Não espere para nada! É por isso que isso acontece! Eu sei! O que? O que? O que? Despera! Despera! Não! 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 O que? O que? O que? O que? O que? Eu estou aqui! Claro! Não! Eu nunca pensava que alguém poderia ser noob em LittleBigPlanet Vocês estão realmente me surpreendendo hoje! Não! Ela me pegou! Ou eu pegou ela! Eu não sei! Ela pegou ela! Eu tenho que ir lá! Eu tenho que ir lá! Na minha cabeça! Claro! Só ir na minha cabeça! Eu tenho um problema! Nós podemos ver! Eu posso ver isso! Eu morri! Eu morri! Seja! Eu morri! Ok! Vai! Vá, vai! Vai, vai! Arwa! Não! Tchau! Vai! O cabaço. O cabaço. O que eu não vou? Não, 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 não. Não, 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 não. Go with the flow. Bye, guys. We're going alone. You're going alone. That's so unfair. Like a salmon or something. Sushi, sushi. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. That's a creepy shoe over there in the left. Yeah, looks like you. No, it doesn't. What? I own this shit. Oh, my God, bubbles. Oh, my God, bubbles. I don't like bubbles. It's okay, I don't like it. Grab me. Good one. You can do this. No, I can't. I give it. Yay, yay. Those things kill us, but... I'm waiting. Go, go, go. No, 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 I can't. Go back in there, yeah. Okay, drop. Go for the bubble. It won't reach it. Yes, it won't reach it. Hold on, hold on. Now go, yeah, yeah. You see? Now, of course, now we wouldn't. You have the timing. Now, I can't. I can't. Left again. Oh, my gosh. No, go ahead, go ahead. Keep on going. I hate you. We died, right? Yeah. What? Okay, everybody. Oh, shit. Oh, my God. Yeah, you killed it. Oh, everything, thanks to me. Nice swagger. Oh, God, 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 God. Don't leave me behind, please. Oh, my God. You can't leave me behind. What? Keep on going. Keep on going. You can't do it. Well, please, I'm not there. What? I'm there. Oh, my God. Come on. Keep on going. Keep on going. Don't stop. Out there. Make it pop. Make it pop. All right, all right. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. 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 I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. I don't like this kind of tension. Okay. Oh, my God. Keep... Oh, my God. You have to keep going. It's a fish. Moving, moving. It's a gay fish. That's a... That's creepy too. Clowns are creepy in general. And Vinzio is all happy and you guys are like, yeah, whatever. You're the best, okay? Yeah, you're the best. Get the marble. Get the marble. No lives lost. Yay. Of course. Of course. Of course. I guess that's like... Oh, Sackboy's here. What? And another one. And all of them. Sackboy, stop. Sackboy, death. What the fuck are you doing? You're not even trying to punch me. I'm trying, dude. Fuck you, Hulk. No, Hulk! Hulk, motherfucker! Ha ha ha! Ha ha ha. Ha 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 ha!